Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui, a gente tá às 3 horas da manhã, no meu querido Talking Tom e seus amigos. Porque hoje a gente vai ver aqui o Opila Bird, não é? Ou a Opila Bird, às 3 horas da manhã, espionando o meu Tom e seus amigos. Eu espero que dê tudo certo, não aconteça nada de errado e nada de mal com os nossos queridos amigos, porque as nossas coisas vão ficar bem complicadas caso isso aconteça, não é? Então vamos para a nossa aventura que vai estar muito legal. E beleza pessoal, vamos ver aqui o que vai acontecer quando o Opila Bird começar a espionar os nossos queridos amigos aqui do meu Talking Tom, não é? Primeiro de tudo pessoal, vamos levar aqui o nosso querido Hank para tomar um belo de um banho, porque ele tá precisando muito bem fazer isso, não é? A mesma coisa do nosso querido Tomzinho e da nossa querida Angela. Esses 3 primeiros personagens foram os personagens que a gente conseguiu antigamente. Agora a gente tem uma nova moradora na casa que é a nossa querida Rebequinha, não é? Então deixa a Rebeca aqui tomando o seu querido banho ali no lado de fora e vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer desse jeito, não é pessoal? Porque eu não sei o que vai acontecer com a Opila Bird que ela pode aparecer a qualquer momento. Pessoal, olha só, como vocês podem ver, a Opila Bird acabou de aparecer aqui na janela. Como vocês podem ver, ela tá aqui desse jeito e isso aqui é muito horrível, pessoal. Tão horrível que eu não sei o que a gente pode fazer de jeito nenhum para evitar que ela apareça aqui mais vezes, não é pessoal? Já que ela é uma pássara bem monstrenga do Garden of Bambam. Eu odeio muito os personagens daquele jogo porque eu tenho muito medo de verdade. Mas olha pessoal, como ela já tinha saído, agora é muito fácil. A gente só vai começar aqui a colar novas figurinhas porque a nossa querida Angela pediu, não é? E a gente vai conseguir ganhar bastante recompensas por ajudar a nossa querida Angela. Top, top, top. Agora, vamos ver aqui o que a gente tem mais coisas para fazer. A nossa querida Angela vai querer simplesmente fazer algumas limpezas. A nossa querida Rebeca vai querer brincar aqui. E eu não sei, eu não faço a mínima ideia aonde é que foi parar o nosso querido Tonzinho. Porque não é possível, pessoal. Será que ele vai ficar fugindo desse jeito? Vai aparecer em outro lugar? Eu não faço a mínima ideia, não é? E é por isso que isso me deixa extremamente triste e chateado. Porque eu não sei em qual momento ele vai aparecer. Se ele vai aparecer agora, se ele vai aparecer em outro canto. Eu não sei exatamente nada sobre isso. Então tá, pessoal. Agora a gente vai precisar fazer aqui algumas coisas. Vamos deixar aqui o Tonzinho brincando aqui. Criando um belo de um castelo de areia. E pessoal, como vocês podem ver por aqui, a Opila Bird apareceu mais uma vez espionando o Tonzinho junto com a Angela. Como vocês podem ver, pessoal, ela apareceu aqui do lado do dragão. Isso aí. Então é uma informação bem importante para a gente. Que a gente não pode deixar de jeito nenhum que aconteça por aqui, não é? Então vamos ficar bem ligeiros, bem ligados em tudo que está acontecendo. Porque, ó, é extremamente perigoso, não é? Então vamos prestar atenção bastante aqui. Então agora, pessoal, eu estava pensando. O que será que a Opila Bird está tentando fazer? Porque não é possível, pessoal. Ela já apareceu aqui várias e várias e várias vezes. Não só nesse vídeo. Em outros vídeos do canal também. Ela já invadiu, já atacou e agora ela está espionando. Caramba, pessoal. Esses personagens do Garten of Bambam, com toda certeza, são extremamente malvados, não é? Então, como vocês podem ver, ela saiu por aqui. Então isso é uma notícia muito boa. E a nossa querida Angela conseguiu atingir essa parte. E chegamos em um novo nível. Temos aqui um cheesecake muito bom. E ela está afim de brincar por aqui. Então deixa ela brincar desse jeito. Então foi tudo certo. E agora, o nosso querido Hank está afim de participar de um minigame. Isso aí, pessoal. Beleza. Será que eu vou conseguir ajudar o meu querido amigo Hank em fazer as melhores manobras desse jogo? Opa! Como vocês viram, eu estou extremamente top aqui nas manobras. Eita lasqueira. Caramba, pessoal. Podem falar. Essa minha manobra foi muito estilosa. Então, beleza. A gente conseguiu fazer isso. Chegamos aqui em várias pontuações boas. Chegamos aqui em 60, 61. Vamos descendo aqui, vamos subindo. E a gente vai conseguindo fazer muitas coisas. Então, 70, 77. E agora a gente vai continuar indo aqui dessa mesma forma. Então, beleza, pessoal. A gente não pode deixar que a gente consiga fazer aqui muitas coisas erradas. Já chegamos aqui em cento e poucas pontuações. Eu acho que a gente vai bater o nosso próprio recorde de tão bem que a gente está indo por aqui, ó. Caramba, pode falar. Eu fui o verdadeiro skater profissional por aqui. Então, beleza. Vamos fazer aqui outras manobras, ó. Caramba. Acabei batendo aqui sem querer, mas não tem tantos problemas, né? Ai, pessoal. Acabei batendo. E chegamos na pontuação aqui de 212. Pode falar. Que pontuação genial de incrível. E olha só, pessoal. Deu tudo certo. Conseguimos ajudar aqui o nosso querido Hank a chegar em um próximo nível aqui do passe incrível, né? Dos níveis deles. E olha aí. Conseguimos aqui um novo uniforme de cozinheiro. Pode falar. Tivemos muita sorte até agora. Vamos deixar ele tomando o nosso querido banho aqui. Vamos resgatar aqui essa tarefa da Rebeca. Que ela vai chegar agora a um próximo nível, que é o nível 2. Onde ela ganha um chapéuzinho bem do estiloso, não é? Só que ela começou a se sentir um pouquinho mais suja. Não é como se ela estivesse precisando tomar um belo banho por aqui. Então, o Tonzinho aqui também chegou a essa parte. E ele também começou a se sentir meio sujo. Então, o Tonzinho agora vai tomar aqui um belo de um banho aqui na piscina. Não é, pessoal? Porque ele precisa bastante tomar banho pra ficar 100% bem. E olha isso, pessoal. O que eu estou vendo aqui com os meus olhos. A Opila Bird apareceu mais uma vez. Só que dessa vez atrás da cerca, perto da piscina. É incrível do meu Ton e seus amigos. Caramba, pessoal. A gente precisa, de todas as formas, de todos os jeitos, descobrir o porquê que a Opila Bird está fazendo isso. E eu tenho aqui algumas chances, algumas estimativas do que pode ser. Ela pode estar morrendo de fome. Pode estar super faminta. Ou então, ela pode estar simplesmente observando pra atacar alguns dos nossos amigos. Porque ela pode estar afim de fazer um lanchinho, não é? Então, a gente tem várias opções iradas que eu não sei muito bem o que vai acontecer por aqui. Eu só espero que dê tudo super certo. Agora, pessoal. Vamos levar aqui o Tonzinho pra simplesmente ele poder jogar um pouquinho de futebol por aqui. Eita, lasqueira. Pode jogar um pouquinho de futebol. E agora, vamos levar aqui o nosso querido Hank pra fazer uma super comida. Um super milkshake de cheesecake, né? De morango com pimenta, malagueta. Então, não sei o que vai acontecer aqui. Ai, 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 ai. Caramba, ele ficou meio que prateado para todo sempre, pessoal. Então, agora a gente vai ver aqui novamente no passe da amizade. Pra ver o que foi que a gente ganhou. Ganhamos aqui mais pontos desse jeito. Que são bastante importantes. Mas, pessoal. Eu estou morrendo de medo por aqui. E eu preciso ir embora agora. Porque, ó, a Opila Bird está aparecendo em muitos lugares. E isso aqui não me deixa confiante. Tenho que preparar armadilhas pra caso ela tente atacar alguém dos nossos queridos amigos. E, pessoal, este aqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa muito like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. Porque isso ajuda muito a gente aqui no canal, né? Pro canal aparecer pra mais pessoas. Ativa o sininho que eu tenho certeza que você não quer perder nenhum vídeo. Porque aqui a gente posta vídeos irados todos os dias, não é? E, pessoal, um abração do seu amigão, Leon, o Leão. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.